O crime de prevaricação está previsto no artigo 319 do Código Penal e constitui em retardar ou deixar de praticar um ato de ofício indevidamente ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. O princípio da taxa de atividade impõe restrições à interpretação do conteúdo fixado pela norma penal. Portanto, para a caracterização do crime de prevaricação, é preciso verificar, diagnosticar se a conduta praticada pelo funcionário público constitui um ato de ofício, ou seja, se faz parte da atribuição do funcionário público praticar aquele determinado ato. Diante do atual contexto de denúncias de irregularidades e possível corrupção no contrato envolvendo a vacina da Covaxin, todos têm se perguntado se o presidente da República, ao tomar conhecimento dessas irregularidades, desses ilícitos, teria prevaricado. Pois bem, ao meu sentir, não. Por quê? Embora possivelmente tenha deixado de praticar um ato, ou seja, dar prosseguimento à notícia crime, comunicando os órgãos de perseguição penal, em especial a Polícia Federal, possivelmente para satisfazer o interesse pessoal, tendo em vista que o deputado envolvido, citado pelo denunciante, seria um deputado aliado do presidente da República, não constitui ato de ofício, ou seja, não é uma atribuição específica do presidente da República, enquanto no exercício de uma função pública, dar andamento à notícia crime. Diante disso, eu registro que, na lei dos crimes de responsabilidade, da infração político-administrativa, nós temos um crime específico previsto no artigo 9, que é proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decor do cargo público. No meu sentido, a conduta do presidente, que toma conhecimento de uma possível corrupção ou de irregularidades, num contrato de tamanha magnitude, que tenha empenhado dinheiro público muito significativo, e que no atual cenário de calamidade de saúde pública, esse dinheiro poderia ter sido empenhado em outro contrato de modo eficiente a comprar vacinas que efetivamente existam por um preço justo para salvar milhões de vidas de brasileiros, não dar andamento e não comunicar os órgãos de perseguição penal constitua crime contra a probidade da administração pública, nos termos do artigo 9 da lei de responsabilidade.